Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Dessa vez vou levar o novo Massacro Stock pro Turing Tá aqui, quem não sabe como comprar é só ir aqui depois da DLC do Natal né Você vai no celular Você vai em viagem, transportes e super Vai tá aqui ó, parte de boas festas 385 mil E tem também o Dinka Jester Aqui também Beleza? Então você compra e vamos ver como que é a customização dele Se você gostou, não esqueça de marcar como gostei Vou deixar vocês com a música, aproveitem aí Falou, abraço e seja feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O que é isso? 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 O que é isso?